Muita gente já tá acostumada a ouvir o falácio de óleo essencial. Uma ressalva que eu tenho em relação a esses óleos é que alguns desses óleos, tá gente, eles são dermocáusticos. Dermocáusticos são óleos essenciais que quando você aplica diretamente sobre a pele, ele pode queimar a pele. Pode não, queima mesmo. Queima mesmo, tá gente? Não pode não, queima. Então, esses óleos são orégano, tomilho, cravo da índia e canela acássia. Esses quatro óleos, quando você aplica diretamente sobre a pele, ele tem um potencial de queimadura muito alto. Então, ele sempre tem que ser aplicado diluído e de preferência numa concentração menor. Os outros óleos têm esse potencial também, mas de forma mais tranquila. Mas, de forma geral, o óleo essencial, ele sempre tem que ser aplicado diluído, tá bom? Então, eu vou explicar pra vocês essas questões de diluição. Mas, esses quatro em específico, né, orégano, tomilho, cravo da índia e canela acássia, a diluição utilizada é de 1%.